Música Amigos, e antes de começar os temas do vídeo de hoje, nós temos um recado para vocês. Quer evoluir o shape de uma vez por todas, tendo simplesmente o melhor atleta open do Brasil como seu preparador? A consultoria online do Rafael Brandão está a todo vapor e várias pessoas estão tendo evoluções bem rápidas de 30 a 60 dias trabalhando aí com o Brandinho e sua equipe de profissionais. Além de contato direto com o Brandão e a equipe dele via WhatsApp, você terá treinos e dietas totalmente individuais para vocês. E conseguimos também novos benefícios. No dia 20 de janeiro vai rolar o segundo meeting do CT do Brandão, onde todos os membros do Brandão Team vão treinar na academia do Brandão junto com ele. E você pode estar nesta lista. A segunda novidade é que no dia 10 de janeiro vai rolar um projeto 90 dias. Quem tiver a maior evolução de 10 de janeiro até 10 de abril vai ganhar um ano de suplementos da linha Monster. O link para a consultoria do Rafael Brandão estará aqui na descrição do vídeo. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. Já vai deixando aquele like, sempre ajuda muito na divulgação do vídeo. E se inscreva no canal ativando o sininho. Bora começar o vídeo de hoje falando sobre o Horst e o Brandão. Começando pelo Horst. Ele que apareceu ontem em um vídeo novo no canal da Max Titano, fazendo mais um treinão da sua preparação para o Arnold Classic Ohio. Ele que está muito motivado para essa competição e quer fazer bonita em seu segundo show profissional da carreira. Enfrentando grandes nomes como Rad Chopin, Dauda, Andrew Jack, Brandão, Rubiel e várias outras feras. Quem também apareceu mandando um treinão recentemente no canal da Probiótica foi o Brandão. Ele que também vai competir neste Arnold e todos estão bem ansiosos para ver a nova versão que ele está prometendo apresentar. Em breve, o seu coach, o Neil Hill, vem ao Brasil para acompanhar de perto e desenvolver o trabalho com o Brandão. Falando nisso, saiu um vídeo lá no canal do Brandão, onde o Toguro pediu para acompanhar o Brandão no Arnold Classic Ohio e fazer uma cobertura com o Brandão. Bora ficar de olho e ver se isso realmente vai rolar. Comentem aí as suas expectativas para o Brandão e o Horst em Ohio. E bora para o próximo tema. Agora falando sobre Ramon contra Sebum, o Zancan Nelly em recente MonsterCast opinou dizendo que se o Sebum voltar em 2024, pode não segurar mais o Ramon. O Zancan também falou sobre alguns outros assuntos nessa resenha. Confiram só. E... mas o bicho é muito forte treinando. Gosto de ver os treinos dele. Muito. Bom, é isso. E falando mesmo, só aproveitar. O que você acha? Ele volta esse ano, vai aposentar, vai... O que você acha? O que você sentiu ali? É. Ali ele tomou a pressão, né, mano? Tomou a pressão arrumada. Deu uma dorzinha de barriga ali, né? Deu. Deu. Ele não estava no melhor dele, eu acho. É. Também não achei que ele piorou, mas também achei que ele não estava... É, eu achei que... E tipo, ele... Não é que veio com mais falhas, mano. Eu achei ele maior, tipo assim, mas não naquela densidade absurda. E a pose de costas dele, que era impressionante, não ficou tão impressionante. Eu senti isso, sabe? A largura, tudo assim, eu não achei tão forte, assim, como ele já veio. Mas, cara, concordo ali com o primeiro lugar dele ainda, mas ele está se machucando muito, né, cara? Eu acho que isso pode tirar dele a simetria, entendeu? Isso aí começar a pesar. Porque o Ramon tem um físico muito limpo, né, cara? É. Físico muito, muito, não tem nada, não tem nada, é muito perfeito, cara. Então... Eu, se ele competir ano que vem, eu acho que ele não segura o Ramon mais não. Esse ano? É, esse ano. Pela curva de evolução do Ramon também, né? Pela curva de evolução do Ramon e... E assim, não dizendo que ele vai se machucar de novo, né? Mas a tendência é... Cara, é foda. Cada vez se machucar mais, né? Entendeu? Como é que fala para o cara treinar leve? É. Vai falar para o cara, não tem jeito. Treinar. Treinar o desnecessário, né? É. Não tem como. Então, assim, mas mesmo... Se ele apresentar o mesmo, como... Assim, não que ele trouxe o mesmo em 2023, mas se ele não apresentar uma evolução como ele vinha apresentando, o Ramon pega ele. Eu acredito assim. Eu achei que ia pegar esse ano, mano. Depois que eu vi o Queone ganhando do Chau Clarida, falei, mano, eles estão mudando os negócios. Eles estão querendo coisa nova aí. Mudando a cadeira aí. Aí quando eu vi o final ali, e o Ramon parado é muito impressionante, né, mano? É. Pô, o Ramon no backstage lá, velho. Eu e o Eric conversando, falei assim, mano, olha isso, cara. É um blocado, é denso, bonito, mano. E aí tava, na hora que tá o Ramon assim, o Sebum assim, ó, esperando o resultado. Aquela cena ali, eu olhei os dois e falei, é o Ramon. Cara. Falei, vai ser do Ramon, vai ser do Ramon, vai ser do Ramon, aí não foi. Caramba. Aí o Sebum daquela suspirada. Nossa. A suspirada de alívio. O Lucas também fez uma pergunta sobre o Pacho, falando assim, Zanca, pense em algum dia ir pra outro treinador que gostaria de tentar trabalhar além do Pacho? A conexão de vocês parece única no Brasil. É isso, cara. O Pacho é mais do que o treinador. Não sabemos do futuro aí, mas falar de vontade minha, eu não quero o véio longe de mim nunca, mano. Entendeu? Cara, muitas vezes já me fizeram essa pergunta, né, de me colocar essa dúvida de, cara, um treinador gringo e tudo. Falo, mas o que eu tenho com o Pacho eu não vou ter com ninguém, mano. Isso é verdade. Quando eu vou ter um cara ali que vai tá do meu lado, tá ligado, todos os dias me treinando, entendeu? E outra, cara, eu sinto a preocupação que ele tem comigo, é a preocupação de pai e filho, mano. Sim. Tanto que ele cuida, se preocupa mesmo, então eu não vou ter isso com ninguém, mano. A gente tá falando de um treinadorzinho iniciante, ele não sabe de nada, né, né, pô? Exatamente, então ter um cara do pote dele com... desse jeito comigo eu não troco. Já passa por todas etapas, né, a teleta lá atrás e... Eu não troco essa relação aí com nenhum hype nenhum. Não parece fazer sentido, meu. Nenhum. Luiz mandou aqui pra participar, o Zóio do Pinduco falou assim, ó, parabéns aqui, Marcela, a grande história do casal, parceria, resiliência e foco nos objetivos. Esse ano vai dar muito bom. É uma pergunta que você já deve receber muito, Zanka, pretende migrar pra Open um dia? Não, cara, não, eu não consigo comer, não. Não consegue? Não consigo comer com os caras, irmão, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. Tipo, a galera vê, fala assim, ah, Zanka na Open, é o que vocês me veem off, realmente. Dá a impressão que eu tô grande, que eu tenho a musculatura mais arredondada, mas falta peso pra eu bater a clássica ainda. É. Ó, eu tenho foto aqui, ó, do menor peso do ano, tá? Pra não dizer que é mentira. Foi o menor peso que eu cheguei na preparação, nas preparações desse ano, né? Então, ó, vou até mandar pra tu aqui, Ed. Pra você colocar aí pra... Vamos pôr. Pode ir fazendo a pergunta aí que eu vou procurar. Deixa eu voltar aqui. A próxima do... Essa do Zé do Pinduca, do Lucas, ele fala assim, ó. Sou fã desses dois, total admiração pelo trampo de vocês, torço muito pelo sucesso deles esse ano. Tamo junto, Ed Super, meu cindura chegou hoje. Amanhã o pai vai botar pra jogo. Boa, Lucas. Dá um feedback depois, é bom, muito bom. O valor é top, hein? Muito bom. Te mandei aí, Ed. Ó, esse foi o meu menor peso durante toda... todo ano. E quanto que você pode bater, Zan, cara? 106,200. Te mandei aí, ó, Gordex. Mas quanto tempo pra... Você tava o quê? Tava desidratado? Quantas semanas faltavam? Tava um dia antes da competição. Um dia antes? Caramba. 102 quilos, mano. 102 quilos e 600. Ó, poderia apertar mais a preparação, dava pra apertar mais. Mais quatro quilos aí, tranquilo. Mas, mano, eu tenho que colocar quatro quilos ainda de bife. Nossa. Caramba. Coisa pra caralho. É muita coisa, irmão. É. Então é muita coisa. Quatro quilos no talo é muita coisa. Pés em goritinho. Ó, tá bem... Tá cortada as unhas, pelo menos. Tá feita. 102 e 600. É, tem... Tem margem ainda pra brincar ainda, né? Pô, quatro quilos é muita coisa. Tem margem. Que às vezes o pessoal vê seu tamanho, acho que você tá segurando, né? Sim. Não, gente, não é não. Não, a gente... Sou leve mesmo. Não, gente, não é não.